Olá meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? A gente vai estar falando hoje sobre o Intel Core 312-100F, o link dele vai estar aí na descrição, acessa, dá aquela conferida, vê todos os detalhes, esse já é um processador que faz parte de uma categoria mais nova da Intel, uma coisa muito bacana é que esse preço no Brasil infelizmente a gente não consegue encontrar, então eu estou trazendo essa promoção e o bacana é que está com frete de graça no momento, né pessoal? Isso é uma coisa muito boa, mas não sei quando você está vendo esse vídeo, pode ser que não esteja mais, por isso o link está aí na descrição, acessa, dá aquela conferida, se você vai montar o seu setup, seja para jogos ou para trabalho, vale muito a pena montar o seu setup fora, por isso que eu estou trazendo essa promoção do Intel Core 312-100F, né? Ele tem 3.3 GHz, quadricor, processador com CPU de 8 linhas, então acaba sendo uma relação de custo-benefício muito boa para você que não quer gastar muito, mas que já quer ter acesso a um processador de uma categoria mais nova, né? Esse é um ponto bem bacana, esse é um ponto bem especial para quem está querendo realmente ter aquela economia, né? E o frete de graça que acaba ajudando bastante, mesmo você trazendo de fora, pagando todas as taxas, galera, o preço, cara, não tem nem o que dizer, no Brasil você não encontra um processador desse mais novo por essa faixa de preço, né? Então, para quem está querendo economizar é algo que vale bem a pena. Sempre dá uma acessada aqui na descrição, vê todos os detalhes, uma coisa que muitas pessoas não sabem é que tem a parte de avaliação também. Então, sempre que você vê uma bandeirinha do Brasil, pessoal, significa que algum BR já fez alguma avaliação, né? Então, se você vê uma bandeirinha do Brasil aqui, vai ser review de BR, tem review de pessoas de várias partes do mundo, isso aqui acaba sendo bem legal para você aí poder ter acesso também ao review da galera, né? Isso é um ponto bem importante, dá sempre uma acessada e uma conferida nesse quesito aí, beleza? Gente, vamos colocar uma meta nesse vídeo aqui, vamos tentar chegar a 100 likes, vai ser bem bacana e vocês fortalecem o canal. Eu estou trazendo aqui no canal as principais promoções que têm saído, Então, se você não tem muito tempo para conferir promoção boa, coisas bacanas para você que quer montar o seu computador, seu setup, seja para trabalho ou para jogo, se inscreve e deixa o sininho ativado para vocês poderem estar por dentro dos principais itens que entram em promoção, tá? Isso é muito, muito, muito bacana. Valeu? Deixa aquele like, se inscreve. Valeu e até a próxima. E até a próxima.